Tão bela, orgulhosamente a Portela, vem cantar em seu louvor. Diretamente de Oswaldo Cruz e Madureira. Alô, Portela, dá um show bateria, toca a tabajara do samba. Alô, Portela, vamos lá, a hora é esta. Eu adoro, adoro. Sou carioca, sou de Madureira, a tabajara levanta a poeira. Pra essa festa, a maneira, meu bem, me chamou. Lá vem, Portela, malandro samba, chegou. Sou carioca, sou de Madureira, a tabajara levanta a poeira. Pra essa festa, a maneira, meu bem, me chamou. Lá vem, Portela, malandro samba, chegou. Ó, meu rio, ó, meu rio, a águia tem de abraçar e festejar. Felicidade sem igual, paraíso divinado. E eu daqui, feito dali, em traços de retraso surreal. E eu daqui, feito dali, em traços de retraso surreal. A natureza, a natureza lhe foi generosa, na panavara formosa. Mulher, despeitou com bizarro, beleza sem fim, emícia de um dobre jardim. Eu vi o menino, ouviu, conversar, um lindo poema. Para impressionar a princesinha do mar, sonhando com a garota de panela. Eu vi o menino, ouviu, conversar, um lindo poema. Para impressionar a princesinha do mar, sonhando com a garota de panela. Vem, amor, a mapa dá um bom pra boemia. Vem, amor, a nave de emoção nos contagia. Lá vem o que chegando com o povo no samba. Lá vai de óculos, a duque só tem gente bamba. Tão bela, orgulhosamente a ponteira. Vem cantar em seu louvor. Oh, 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 oh. Senna do meu Brasil inteiro, morada no reventor. Sou carioca, sou de Madureira. Acabaja, deu louco a poeira. Para essa festa, a maneira, meu Deus me chamou café. Amando o samba chegou. Sou carioca, sou de Madureira. A cabajaradeira, a cabajaradeira, a camoeira Pra essa festa, a maneira, meu bem, me chamou Lavei por terra, malandro samba, te ouro Oh, meu rio, oh, meu rio Ah, eu tenho que abraçar e festejar Toca, minha mariciada do céu Paraíso divinal E eu daqui e feito dali Em traços de regrasso surreal E eu daqui e feito dali Em traços de regrasso surreal A saboreza lhe foi generosa Na guarda, na guarda, por rosa Mulher, despertou, confiça Beleza sem fim, delícias de um nobre jardim Eu vi, 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 eu vi O meu do poema Para impressionar a princesinha do mar Sonhando com a garota de panela Vem, amor, vem, amor Vem, amor, a papada, o dom pra bohemia Vem, amor, a nave da emoção nos contagia A gente vem chegando com o povo do sábado Lava de óleo, batulho, só tem gente bamba Tão velha, orgulhosamente a ponteira Vem cantar em seu louvor Chegando meu Brasil inteiro Por a água do redentor Sou carioca, sou de madureira A sabatara, levanta a poeira Pra essa festa, maneira, meu bem, me chamou Lá vem portela, malandro, samba Chegou Sou carioca, sou de madureira A sabatara, levanta a poeira Pra essa festa, maneira, meu bem, me chamou Lá vem portela, malandro, samba Chegou Obrigado, meus presidentes! Alô, Vander! Valeu, Vantui!